Não são raros os casos de atletas profissionais ou celebridades em geral que estão no topo do mundo faturando somas vultuosas, adotam um padrão de vida alto demais, a receita começa a cair, eles não sabem administrar a diferença e acabam quebrando. Eu já citei aqui em alguns vídeos o caso do Mike Tyson, que depois que deixou a prisão tinha 100 milhões de dólares na sua conta bancária e depois de um tempo faliu, não tinha nada. Tyson, inclusive, já declarou publicamente que teve que fazer um tour de stand-up comedy que nem era muito a dele para evitar a falência. Michael Jackson, um dos maiores artistas que o planeta já viu, faleceu em meio a ensaios para um tour mundial que tentaria pagar as suas dívidas na casa de centenas de milhões de dólares. Tinha até um documentário sobre a vida do Michael Jackson que ele entrava numa loja de raridades e saía comprando quadros, vasos, cada um por 20, 30 milhões de dólares. O dinheiro, como sabemos, é finito e educação financeira, que é um assunto que deveria estar no ensino fundamental, elementar, é um luxo para, infelizmente, poucos. Agora, com a época da internet, a informação propaga mais e, felizmente, frases lapidárias das finanças pessoais, como não existe investimento sem poupança e você precisa ter um padrão de vida abaixo da sua receita para não entrar no ciclo vicioso da dívida, estão, aos poucos, entrando na cabeça da maioria das pessoas. Mas como gerir o próprio patrimônio ainda não é um assunto tão disseminado para as massas e ainda vemos casos como o de Tyron Woodley, ex-campeão dos meio médios que simplesmente torrou toda a sua grana. Vocês lembram que ele relutou demais para pegar a luta contra o Leon Edwards no Fight Night Londres no dia 21 de março? Chegou, inclusive, a dizer que fora dos Estados Unidos só ia para viajar e não para trabalhar. E vocês sabem por que ele voltou atrás e assinou o contrato? Porque ele não tinha se dado conta que agora ele não ganha mais a mesma bolsa que ganhava como campeão. Teve uma redução e ele viu que a conta não fechava e aí pegou a luta. Em entrevista à ESPN americana, ele mesmo conta as decisões erradas. Eu torrei muito dinheiro, cara, muito, muito dinheiro. Eram joias e todas as experiências VIPs que você pode imaginar. Todas aquelas coisas que vem com ser campeão. Da onde eu venho, você não imagina fazer tanto dinheiro assim, de estar nesse tipo de posição. Trabalhei muito duro para isso, não cheguei por acidente, mas ninguém me ensinou nada sobre finanças. Aprendi matemática, 1 mais 1 é igual a 2, mas isso não é finança, isso não é prosperidade, isso não é investimento, não é poupança e não é pagar impostos. O que eu sabia é, eu faço dinheiro e eu gasto dinheiro. Então, quando eu comecei a fazer dinheiro, eu comprei 7 carros, 2 casas e fiz todas as viagens que você pode imaginar. Quando eu ia a restaurante, levava toda a família, amigos de todo mundo, 10, 15 pessoas e ninguém levantava a mão, era tudo comigo. Ia nas boates VIPs todas as semanas e imaginei que faria esse dinheiro para sempre. Muito rápido, tudo isso desapareceu e aí me disseram que em março eu ia ganhar diferente. Aí eu perguntei, não é a mesma coisa? E aí que eu aprendi a lição. A má notícia para o Woodley é que ele vai completar 38 anos agora em abril e provavelmente os seus anos de faturar alto que ele teve como campeão estão no passado. Mas também nunca é tarde demais, de repente se recuperar financeiramente é a motivação que ele precisava para voltar a ter atuações em alto nível. A gente já via ele meio que acomodado, ele foi completamente dominado pelo Kamaru Usman, não fez grandes defesas de cinturão tirando a luta com o Darren Chill. Então dizem por aí que lutador bom é lutador com a geladeira vazia e comediante engraçado é comediante sem contrato com emissora de televisão. Pode muito bem ser que pinte um Tyron Woodley 2.0 em Londres contra o Leon Edwards, com fome, faminto. A luta é duríssima, o Woodley é um pouco zebra nas bolsas de apostas, tem uma diferença grande de tamanho aí, mas se ele vence ele já é o primeiro do ranking dessa categoria e estará perto de um Tyroshot. A má notícia de novo é que contra quem será esse Tyroshot? Se for contra o Kamaru Usman é um cara que já o dominou. Se for contra o Jorge Masvidal é seu parceiro de treino, eles são amigos. Não sei se lutariam. Que limbo então está o menino Tyron Woodley, mas serve de lição para você. Jovem lutador talentoso e vai chegar no UFC, vai ganhar muito dinheiro. Não é fácil, mas vale ter uma força de vontade para poupar, investir sabiamente. Invista em ativos que possam render bons retornos ou até em si próprio, na sua própria carreira, em melhores condições, treinamentos, mudar de país, contratar treinadores, parrens, etc. Dinheiro pode ser sinônimo de liberdade, de tempo para fazer escolhas no futuro. E o consumismo compulsivo só tira o controle que você vai ter sobre a sua própria vida e sobre a sua própria carreira. Jorge Sampierre, por exemplo, se aposentou quando e como quis, sem precisar ter que forçar nenhuma barra, exatamente porque, como o Dana White o descrevia, era inacreditavelmente mão de vaca. Ah, Renato, mas o G.S. P. ganhou muito mais que o Tyron Woodley na carreira. Sim, meus amigos, mas se os Michaels, Tyson e Jackson torraram toda a grana que tinha, o Ressler canadense também poderia. É só uma questão de disciplina e escolhas. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre a situação do Tyron Woodley? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje é dia de rodada dupla no sexto round. Também falei sobre Glover Teixeira, que está perto do cinturão do UFC de novo. Vocês conferem a resenha clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Muito obrigado pela audiência, como sempre. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.